Acabei de achar uma flor de maracujá aqui na Restinga, lindo demais, ó, lindo demais. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Aguenta aí, aguenta que eu vou virar a câmera. Olha que flor fabulosa. Tô aqui dentro da Restinga, mas olha que flor é essa, gente. Olha que flor magnífica. Vai ter uma abelhinha ali pousando na... Maracujá, não, abelha pousou na Aruíra. Tô aqui no meio da florada, tô aqui no meio da florada de Aruíra, mas aqui tem essa flor de maracujá que, nossa, isso aqui é uma planta ornamental. Que que é isso, gente? Que flor bonita, demais. Flor bonita demais da conta. Formiga na minha mão, olha isso. O pé tá ali, ó, é uma trepadeira, tá vendo? Então, ali em cima tem também, tá trepando em cima da Aruíra. E em breve ela vai dar um maracujazinho. Um maracujazinho é meio sem graça. É meio sem graça, mas é um maracujá. Tem outra ali, na ponta, mas tá bem florida. Agora, que flor, que flor espetacular, minha nossa. É ou não é uma das flores mais bonitas? É ou não é uma das flores mais bonitas que vocês já viram em toda a vida? Eu ia arrancar pra filmar, mas dá pena, dá pena. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou deixá-la aqui, filmando assim mesmo, ó. Cara, que flor, que flor. Pena não ter um fruto aqui pra mostrar. Pena não ter nenhum fruto pra mostrar. Mas olha, realmente espetacular. Flor espetacular. Olha isso. Flor de maracujá é bonito, mas o da rexinga não tem igual. Que registro, hein? Que registro fabuloso. Que registro fabuloso. Tá lotado ali. Tá lotado. Muito legal. Muito legal. Fica aí, então, esse belíssimo registro da flor de maracujá. Maracujá que também era chamado pelos índios da fruta que você come na cuia. E os jesuítas que adoravam, né? Os jesuítas adoravam. Eles viram na flor uma espécie de coroa. Coroa de Cristo, né? Simbolizava tanto a paixão quanto a coroa de Cristo. Agora, eu tenho certeza que não foi essa que eles viram, né? Eles viram da outra. Agora, essa aqui, na rexinga, eu vou te falar. É muito diferente. Muito diferente. As flores, pessoal, são órgãos sexuais, tá? É órgão sexual de alguém, da planta. Elas servem para polinizar a outra planta. Ela produz ali o pólen. Seria aí que se transforma ali no gameta masculino. Você vê um agente polinizador, que geralmente é uma abelha, uma mangaba. E aí leva para outra planta, onde passa o pólen na parte feminina. E aí o pólen, né? Tem toda a sua atividade para penetração dentro da parte feminina. E chega lá e fecundar. E aí formar a fruta. E essa flor aí é isso também. Toda flor é um órgão sexual de alguém, tá? No caso das plantas. Agora, que é bonita é, né? Cara, eu nunca tinha visto assim de perto uma tão bonita. Valeu, galera. Fui.